Muito bem-vindos a mais um Gear Payday e a fase de hoje é Scarface Mansell. Pra fazer ela, eu levo comigo o Body Bag e Trip Mine, compro o Body Bag e compro a Hop Ladder que talvez eu use dependendo do lugar pra onde eu tenho que levar o loot depois. Break Decks, Skills e Equipamento que eu levo, eu já fiz vídeos sobre o assunto de um Gear Stealth, é só quem quiser ver mais detalhes clicar no link que está na descrição deste vídeo aqui. Vamos lá, aproveitar que os caras estão mudando de rota. Mas tem um cara subindo, preciso subir pra cá agora, tem que esperar um pouquinho. Acabando de virar, eu ia correr aqui. Não tem câmera aqui, que estranho isso. Ah velho, sério que eles vão trocar de lugar aí? Beleza, deu certo. Eu rosquei um pouquinho, não pulo, mas foi. Sempre vim pra esquerda, porque pra depois você limpar lá a frente da casa aqui é muito mais fácil pelo lado esquerdo, tá? Daqui em diante. Aqui era o lugar que poderia estar o chefe de segurança, não tá? Mas aqui, cara, é a parte mais divertida de ficar jogando os caras na água. É a parte que vale a pena você usar essa arma aqui que a gente tá. pra fazer assim, ó. São três guardas por aqui, tá? Aí ó, dois estão pra lá. A gente espera os caras voltarem agora. Vale a pena, tá? Não tenho pressa de fazer, porque depois tem umas caixas de luz. Eu acho que até passei uma ali na parede. É que você tem que vir e desabilitar. Pode ser que a entrada da casa seja nessas janelas ali fechadas, então... Tô cheio que o cara ia virar ali, velho. Agora fica fácil pegar você, cara. Falta um. Olha lá, é aquele lá, ó. Que tá na porta lá atrás. Ele é um guarda que faz a patrulha ali perto da garagem, lá nos carros e tal. Por isso que eu limpo aqui, porque tem mais eles lá no final, senão depois no final fica bem complicado você conseguir um lugar seguro. Ah, você foi embora então? Vamos embora. Depois a gente volta te pegar, hein, cara? É, não tem como eu ir, não. Não tem como pegar você por causa daquele cara ali. Não quis atirar passando a cair longe. Tá ali o cara que a gente tá procurando. Open drive que a gente quer. Tem um body bag ainda. Olha a outra caixa de luz aqui. Tem aqueles drones lá, ó. Tem um ali, tem um outro que fica por aqui. Aí, ó. Isso não incomoda na fase não, tá? Não precisa se preocupar. Inclusive quem pega a câmera AXIS, comprando lá no início da fase, dá acesso a esses drones aí, que sinceramente é muito inútil, cara. Vai ficar parado ali, né? Filha da mãe. A gente vai ver muito melhor. E aí. Pronto. Ei, não vim aqui. A gente vai ver muito melhor. Tudo bom ir pra mim. A gente vai ver que está aí, rapaz. Eu vim. A gente vai ver que está aqui. Olha aqui. E aí. E aí. Veja aqui. Onde você vai agora, cara? Esse czynkinho aqui também. Eu vou pegar também. Vai fazer a mesma ronda aqui, cara. Como eu sabia que não tinha ninguém, né? Pronto, a gente se livrou de vários problemas aqui a mais. Vamos embora agora. Cuidado com o que a gente veio fazer. Tô sem body bag, cara. Vamos deixar aqui. Esse é o cara que a gente deixou passar. Lembra que ele deixou na ronda, foi embora e falei que depois eu pego? É esse mané aqui, por isso que eu gosto de matar todos os caras aqui da frente. A gente já eliminou várias e várias rondas, né? Ok, aqui dentro a dica é o seguinte, ó. Hackeia daqui, ó, o computador. Para os caras que tiver aqui na frente não te vê, tá? Então encosta aqui na verdade verde e faz. Ok, eu estou tentando hackar o sistema de segurança agora. A nossa body bag tá lá embaixo, né, cara? Acho que vou ter que pegar mais aqui em cima por enquanto pra não complicar. Vamos ver, talvez eu tenha que ir pra lá de novo, por isso que eu deixei eu lá. Isso aqui vai travar, daqui a pouquinho. E o melhor lugar pra você esconder é aqui em cima bem no cantinho, ó. Porque daí ninguém te vê. Vamos lá. Nossa, onde está essa caixa, velho? Nossa, onde está essa caixa, velho? Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu dei sorte até ó, deu certinho a hora de voltar aqui, não vai ter ninguém na ronda aqui ó, pra gente ir embora por aqui, seria mais rápido vir pelo outro lado seria, mas tem muito guarda, muita ronda que você pode enroscar, faz por aqui que a gente já limpou, mais safe Não dá problema, espera um pouquinho Feito, essa gasolina aqui ó, vocês podem pegar, mas fazendo stealth não é necessário tá, então Aproveitando esse tempo, quem tiver gostando do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos que jogam Payday aí, qualquer outra dúvida que vocês tenham sobre o jogo, qualquer outra fase que vocês querem ver por aí é só deixar nos comentários pra mim E quem não é inscrito no canal, é só se inscrever, clicar no sino nas notificações, isso é muito satisfatório pra continuar fazendo os vídeos pra vocês De novo, de novo pra cá Bom, pra cá a gente já limpou tudo, então essa também tá safe Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Peraíto, vamos lá Vamos lá Mais 20 segundos mais ou menos aí, é isso. Ele vai terminar de abrir uma das portas das casas, a última parte da casa, digamos assim. Aí depois a gente vai achar lá dentro o interruptor para abrir o resto da casa e dar continuidade na fase, né? Vamos lá. Ah, cara, ele sempre abre aqui na piscina. Que xarope isso. Aqui não é tão legal porque a gente não limpou, né? Tem que esperar esses caras saírem aqui agora. Provavelmente você vai sair para lá. Bom, vamos lá. Bom, estava tudo fechado aqui. A gente vai abrir. Um pouco de receio que eu estou é que a gente, entre aspas, perdeu bodybags, né? Ficaram lá no começo da fase. Beleza. Agora a gente vai procurar a Yaya com o microfone. Perfeito. Peraí, o microfone. Ó, seguinte. Não pode parar daí, tá? Fechou. Fechou. Vamos esperar um pouco aqui, para ver para onde aquele cara vai. Vai vir para cá o manezão aí, não quer ver? Sumiu? Ah não, está ali. Vai para lá, cais perfeito. O grande, porém, é aquele guarda e eu vi que tinha mais um lá. Isso me complicou um pouquinho para entrar por aqui. Está um de frente para o outro, não tem como matar agora não. O cara está vindo para cá, perfeito. É a hora perfeita para a gente fazer assim. Esse tem pager, tá? Eu prefiro deixar o corpo dele aqui. Você pode levar com você o resto da fase ali, mas aqui não tem patrol. Olha aí. Deixa eu colocar a tripmine bem aqui. Vamos esconder esse corpo aqui. Aquele da porta seria visto, né? E vamos colocar aqui o body bag. Agora, se eu tiver sorte, a gente vai ter que levar o loot de barco embora. A dica que eu dou aqui, olha, leva a cocaína, tá? Mais fácil. Ele não marcou para onde é. É para lá. Então aqui é que a gente usaria a escada, está vendo? Mas não é tão seguro usar essa escada assim, tá? A gente pode usar para voltar depois ali. Aí, beleza. A primeira está boa. Vamos embora. E eu prefiro muito mais quando o loot sai no barco. Eu acho mais prático levar. Nossa, eu dei uma sorte. Pelo menos aqui na primeira. Opa, olha aqui um cara. Tá vendo? Aí que a gente usa as tripmines. Deixa eu colocar uma tripmine aqui já. Uma tripmine bem aqui, olha. Aí, fechou. Aqui a gente já fica mais em casa para trazer. Eu ainda tenho quatro tripmines aqui fora. Os guardas não tem pager, né? O guarda indo embora ali? Tá, levei duas, não precisa pegar mais quatro. Deixa eu pegar e deixar aqui já, por enquanto. Uma. Duas. Três. Três. Opa, tá difícil. Quatro. Agora eu tenho que só dar uma segurada aí. Estava aparecendo fácil demais já, né? Fala a verdade. Eu tenho duas body bags. Não, três body bags. Esse cara vai subir. Olha lá. Tem mais um para lá também. Complicar. A fuga para cá parece fácil, mas não é não. Olha, mais um me viu já aqui. Vamos ficar paradinho aqui, olha. Deixa eu ver se consigo ver com o Sixth Sense como é que está aqui embaixo. Um. Dois. Não, acho que está muito alto. Ele não pega. Pegou só um cara para lá. Opa, já ia pular aqui. Tinha um ali, olha. Vambora com a terceira. Vambora com a terceira. Cara, que filha da mãe esses guardas, velho. É só fugir, cara. Mas é complicado. Você aparentemente vai embora. Beleza. A gente ganha outro amigo para cá. A gente ganha outro amigo para cá. Cuidado. Cuidado. Ei, veja. Se eu tivesse esse MC, tivesse mais pessoas, era um MC Rush perfeito aqui. Ah, mas olha, saca só. Não é complicado levar esse loot aqui. O chato dessa fase é isso. Ela não é difícil. É um pouquinho demorada. Cuidado. 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 Vou fazer até um pouco diferente com as mochilas que faltam. Uma. Duas. Três. Vambora. 1 Bora 2 1 Um pouco de loucura também não faz mal a ninguém, né? Ah, agora o cara cansou, tem que esperar um pouquinho para recuperar a stamina Tá aí Finalizado Mais uma fase para vocês Muito obrigado a todos que assistiram Como eu sempre falo, então Qualquer dúvida, qualquer outro guia Deixem nos comentários Que com certeza em breve eu estarei trazendo para vocês Um abraço a todos aí E até o nosso próximo Guia de Payday Só para vocês terem uma ideia 3 milhões de dinheiro com lucro mínimo 760 mil de XP Até